Nós que fazemos o Diário do Sertão, gostaríamos de contar mais uma vez com a sua ajuda. Nós estamos recebendo nos estúdios da nossa TV, a dona Maria de Fátima. Dona Maria, qual o motivo que fez a senhora sair de casa e nos procurar? Precisão, porque eu crio o meu netinho, que a mãe dele, mataram a mãe dele. E o pai dele era preso. E está procurando emprego. O povo bate em toda porta, mas sempre o povo tem preconceito, não está encontrando. Só mora eu e ele. E ele usa fralda, está precisando de alimento. E eu não tenho, só recebo 730 para comprar remédio. Ele só vive mais no hospital do que em casa. E eu tenho muita pena. Ontem ele estava pedindo um pão e eu não tinha para dar. Eu também tomo remédio controlado e não tenho remédio. A prefeitura estava ajudando, agora não tenho como ajudar. As meninas falaram da secretaria. E eu estou precisando muito. Aí a minha vizinha foi, falou para mim vir, pedir uma ajuda aqui. Os meninos me ajudaram, pedir ajuda do pessoal, do povo de Cajazeira. São muito bons, sou da família Abranto. Peço à família Abranto que tenha pena de mim. Eu sou uma sofredora. Eles olham para mim, não olham tanto para mim. Bom, essa criança que tem 6 anos, o bichinho só vive doente, cansado, com febre. Precisa levar para o hospital à meia-noite. Eu saio com ele, os gritos, gritando, pedindo ajuda do povo. Que eu não tenho condição de pagar. Eu não transporto para levar ele. Por favor, tenha pena. Tenha pena dele. De mim também, que já tem 62 anos, não sou aposentada. Vocês são muito boas. A família Abranto tem condição. Me ajudem. Eu sou do Lástios Abranto de Sousa. Por favor. Meu pai e minha mãe faleciam. Eu vivo por aqui, meu Deus. Dona Maria, se acalme. Qual é a realidade da família da senhora? A senhora disse que a criança, que a mãe foi assassinada há cerca de 2 anos, sofre esses problemas de saúde. E, além disso, também há dificuldade em comprar alimentação. É, eu tenho dificuldade porque eu recebo pouco. Paga aluguel, água ou luz. E tem que comprar as coisas para ele. Fralda, murcilão, leite ninho. Ele só toma essas coisas. Ele toma mamadeira. Ele não come comida, assim, comida grosseira, não. Dá logo uma desinteria nele. E o avô dele é policial. Eu já pedi ajuda. Eu já fui no batalhão. Mas não cheguei a falar com o comandante, não. Só com os policiais. E falaram que ele trabalha em Sousa ou é no Lástio. Vi ele aí na cidade, no centro. Conversei com ele, pedi ajuda. Ele disse que não estava podendo ajudar. Eu pedi até, pelo amor de Deus. Não, não estou podendo ajudar. A família da mãe dele tem condição também. E não dá nada. Não ajuda em nada. E eu queria que, assim, que ajudasse o menos a ele. A mim, não. A ele. Que é uma criança que só tem seis anos e o bichinho só vive doente. Tem muita pena dele. Que vocês são muito bons, povo de Cajazeira. Minha família ajuda, meu netinho. Ajuda, pelo amor de Deus. Eu estou precisando muito, muito, muito. Muito obrigada a quem me ajudar e a ele também. Deus abençoe. Você que está nos acompanhando e que pode ajudar a Dona Maria de Fátima e o seu netinho de seis anos, não é, Dona Maria? É. Você pode entrar em contato com o meu telefone. A Dona Maria não sabe o telefone dela, o número do contato dela. Então, estou disponibilizando o meu número para que você, que está nos acompanhando, possa ajudar. E todas as ajudas nós iremos levar até a Dona Maria de Fátima. O meu número é o 991-44-0709. Esse contato vai estar disponível também na matéria. E você pode entrar em contato através do WhatsApp ou até mesmo ligando, que nós iremos até você recolher todas as ajudas para levar até a Dona Maria. E a senhora agradece muito. Agradeço de coração que Deus abençoe todos, que me ajudem. Que Deus dê muito, muito, bem muito, porque eu estou precisando muito. Me ajude, pelo amor de Deus, eu e meu netinho. E muito obrigada a todos de Cajazeira, que eu sou paraibana. Tenho muito orgulho de ser paraibana. A família Abrante, me ajude, que eu sou dos Abrantes. Ajude, pelo amor de Deus. Eu estou precisando muito, muito. Obrigado. Que Deus abençoe todos. Que fiquem com Deus.